Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez por separar um minutinho do seu dia para poder curtir conosco novidades de Assassin's Creed Mirage. Hoje nós vamos falar sobre o que rolou ontem, dia 13 de julho de 2023, lá no Reddit, na comunidade, na página oficial de Assassin's Creed, onde a diretora narrativa, o diretor criativo e o diretor de arte do game colocaram ali algumas pautas para poder falar. Na verdade, eles responderam perguntas de todo mundo que estivesse ali na hora para poder perguntar coisas sobre o game, né? E bastante coisa foi esclarecida, outras ficaram um tanto que nubladas ainda e a gente vai fazer um apanhado aqui das informações para poder trazer para vocês, tá? Tem algumas informações que são bem relevantes, outras nem tanto, mas espero que você goste do conteúdo e possa comentar também qual delas te deixou mais feliz ou mais desapontado. Bora lá! Bom, eu vou começar pelo assunto que nós fizemos no vídeo ontem, né? Sobre a polêmica aí do Foco Assassino. A diretora, né? A diretora narrativa, né? Ela comentou que o jogo ainda está sofrendo mudanças, que a versão do Assassin's Focus que nós vimos lá no trailer ainda vai sofrer alterações, porque eles estão constantemente melhorando o visual do jogo. Então, é capaz que nós vejamos alguns elementos, já que o negócio foi o ânimos mesmo, como nós falamos ontem, né? É capaz que nós vejamos algumas mudanças ali nos efeitos, algumas coisas do tipo, para realmente nos dar a cara de que é um ânimos competir. Sei lá, né? Ela falou que ainda está mexendo no visual. Créditos finais. Se teve uma coisa que... Eu não me importo muito com isso, mas eu sei que bastante gente sim, e bastante gente reclamou, né? Na internet, gente grande, né? Reclamou na internet, porque ao terminar a história de Valhalla, não tinha uma tela de crédito subindo. Eles foram questionados sobre isso, e sim, Assassin's Creed Mirage, para essa galera que reclamou aí, fiquem tranquilos, que vai ter uma tela de crédito subindo assim que você terminar o game. Sobre o tempo de jogo, a gente já tinha até comentado isso no canal, eles já tinham falado, mas como questionaram eles de novo, eles responderam, novamente, que o tempo de jogo vai ser aproximadamente o mesmo tempo do primeiro jogo. Isso aí na questão de história, né? O enredo e tal. Agora, 100% do game, eu não faço ideia, tá? Fizeram uma pergunta para eles, na qual eles não responderam exatamente a pergunta e ficou meio estranho, né? Vocês sabem que uma das coisas bem legais de se fazer nos Assassins antigos é repetir missão, né? Você repetia as sequências para poder fazer as missões de novo e tal, e eles foram questionados se no Mirage nós teríamos essa opção de poder refazer missões específicas, ou se isso poderia chegar em algum tempo, né? Pós do lançamento do jogo, através de uma DLC, uma correção, sei lá, enfim. Só responderam que não há planos para a DLC pós-lançamento do jogo, mas não responderam se não vamos poder fazer, se vamos poder repetir as missões. Então, eu já tenho isso como um não, tá? Infelizmente, porque era muito legal, né? Imagina que bacana você fazer lá uma... Já que nós teremos de volta a Black Box Mission, aquelas missões que nós tínhamos em Unity e Syndicate, Pô, seria legal você poder fazer elas várias vezes, de maneiras diferentes, né? Se não colocaram isso no jogo, vai ser, pô, uma pena, mas pra mim faria todo sentido, sim, né? Nós termos como repetir a sequência. Fizeram a pergunta, eles não responderam a pergunta. Eu acho que então não teremos. Um detalhe que eu fiquei bem triste, na verdade, porque pra mim era quase que certeza que nós veríamos, né? E teríamos interações dentro dessa cidade, dessa região, é o fato de Samarra, né? Nós não teremos acesso a Samarra. Se vocês pesquisarem aí, né? Vocês vão ver. Samarra é uma cidade... Foi uma cidade onde os resquícios dela, os tempos, tal, existem até hoje. Inclusive, um monumento lindo, vocês estão vendo aí na tela, tal, existe até hoje. E Samarra no game foi o lugar onde o Bassin nasceu, né? O jogo vai abordar a rebelião de Samarra, tal, mas nós não teremos acesso a esse lugar. É uma pena, porque eu queria muito escalar nesse monumento que eu mostrei pra vocês. Nem que fosse só pra deixar lá um... Como é que fala, mano? Fazer uma sincronia lá em cima, dar um salto de fé. Mas, infelizmente, a gente não vai ter acesso a isso. Eles disseram que o foco é realmente em Bagdá. E embora o califado Abássida tenha, né, nascido, tal, enfim, ali em Samarra, pelo que eles comentaram, tal, Bagdá é o lugar onde todos os califas iam. Então, o foco vai ser mesmo Bagdá. Inclusive, eles revelaram que este livro que vocês estão vendo aqui, ó, foi o livro responsável pelas inspirações que eles tiveram no game, tá? Foi perguntado pra eles qual foi a maior inspiração pra poder fazer o jogo. E eles disseram que se inspiraram muito nesse livro que vocês estão vendo. Eu não conheço, tá? Eu nunca ouvi falar. Mas agora eu vou procurar ver se eu encontro alguma versão dele pra poder ler, ver qual é que é. Tô lendo aquele livro também, o Alamut, no qual eu indico demais vocês lerem, tá? Vou deixar pra vocês aqui um linkzinho no comentário fixado, caso vocês queiram comprar. E ajudar o canal também, tá? Mas é muito bom. Uma pergunta que fizeram pra eles em relação à Águia, né, a Enkidu, é por que Bassin não teve acesso a ela, né? Não tem nenhuma menção, nem acesso, nem nada a ela no Valhalla. Nós conhecemos Bassin no Valhalla, né, mais velho e tal. E não tem Águia, não, né? Geralmente a gente vê que esses parceiros são parceiros pra vida, né? E foi dito que durante o jogo nós vamos ver na história o motivo pelo qual essa Águia, né, a Enkidu, eu ainda não sei se é Águia ou Falcão, né, eu acho que é Águia mesmo, não acompanha o Bassin no Valhalla. Cara, tá mais que claro que o bicho vai morrer, né? Óbvio, o bicho vai morrer por isso que não acompanha o cara. Mas espero que eles criem algo mais criativo do que isso, porque a Águia morrer e por isso ela não tá lá é a coisa mais besta, né? Tomara que eles coloquem algo do... sei lá, mano, não sei. Eu espero que eles coloquem outra coisa que não seja isso, mas podem esperar aí, eu meio que já espero que a Águia vai morrer, já que agora a galera pode atirar, né, na sua Águia drone, vai que um pega, né? Sei lá. Sobre o dia moderno, a gente já tinha indícios, né, de que nós não teríamos dia moderno jogável no game e foi confirmado por eles que realmente não teremos dia moderno, porém, no início do jogo eles vão contextualizar o que tá acontecendo no dia moderno e não precisa ser muito gênio pra imaginar o que vai acontecer. Provavelmente a gente vai ver lá o William Miles recebendo, né, o DNA do Bassin que a gente vê, né, essa interação no final de Valhalla ali e tal. E com isso ele vai colocar ali no ânimos, vai sentar, deitar, sei lá, no ânimos que ele estiver utilizando lá, o ânimos bugado, né, que não lê o Focus Assassino, enfim. E aí sim o jogo vai começar. Eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer no final, né, no final. O que vai acontecer? Porque com certeza eles vão voltar pro dia moderno em cutscene também. Mas como eles falaram que vão contextualizar, então pode esperar aí pelo menos uma cutscene no início e no final do game. Embora eles não tenham dito nada, presumo eu que no final a gente vai ter alguma coisa. Mas jogável, não. Nada como Valhalla, Odyssey ou Origins, tá? Ou Assassin's Creed 10, nada. A gente não vai jogar dia moderno. Assassin's Creed Mirage vai ter conexões com Assassin's Creed Origins. A diretora narrativa, né, ela comentou que as máscaras, né, do... Ia falar do culto. Da Ordem dos Anciães, né, do jogo, tem alguma ligação aí com o Origins. Nós vamos descobrir isso durante o game. E existem alguns itens que ela disse que também vai nos lembrar de Assassin's Creed Origins. Eu tô muito curioso pra saber. E já era meio que certo, né, imaginar que a Ordem dos Anciães estaria presente no game. Porque a gente viu no trailer, né, várias máscaras, vários deles. Inclusive no primeiro trailer cinemático, a gente vê que o Bassi mata um cara da Ordem lá e tal. E eu acho que a trama aqui vai ser a mesma coisa quanto a Origins no quesito de que a Ordem vai estar trabalhando por trás, né, dos califas, por trás de quem estiver comandando ali o lugar. Porque é como eles trabalham, né? Eles influenciam pessoas... Influentes? Né? Pra poder ganhar território. Quem leu, né... Eu sei que não chegou pra cá, galera. Então, eu acho que pouca gente leu isso aí, mas se você comprou a versão Kindle, que fala, né, em inglês lá, do último livro que lançaram com relação, com ligação, né, em Assassin's Creed Mirage, vocês viram que Bassin e o Haytan, eles estão atrás da Ordem, porém a Ordem está influenciando as pessoas que comandam a cidade citada ali no livro e tal. E eu acho que vai ser a mesma coisa aqui, tá? Bom, vamos esperar. Que a gente vai detonar a Ordem, isso é fato e... Eu tô bem ansioso pra poder ver como isso vai funcionar nesse game em questão. Embora a gente já tenha visto, né, basicamente o final da vida do Bassin, né, e a... Não teria como fazer uma sequência com ele no passado, né, com histórias do passado, foi questionado por que a escolha desse personagem. E a diretora narrativa comentou que ele seria a melhor escolha, porque a gente já conhece ele como um mestre, um mentor, né, mestre, se eu não me engano, ou mentor, agora eu não lembro, em Valhalla. E ela queria explorar, né, a personalidade desse cara, saber a história de início dele, foi a melhor escolha, segundo ela. Mas eu confesso que o Haytan também é uma página em branco, né, então pode ser que em algum momento a história do Haytan também seja abordada. O que nós sabemos sobre o Haytan é o que nós temos em Valhalla e o que nós temos nesse livro que eu mostrei pra vocês agora há pouco, né. Mais que isso a gente não sabe. Vamos ver se eles vão abordar um pouco do Haytan aqui no Mirage. É possível que ele apareça, mas ainda não dá pra ter certeza, né. Bom, a ideia, né, do porquê escolheram o Bassin é porque ela achou que seria mais interessante mostrar o conflito interno desse personagem. Foi dito que em cada distrito de Bagdá nós vamos ter os birôs dos assassinos pra poder entrar lá, falar com um Rafiki, pegar equipamentos, pegar contratos, tal, né. E também foi confirmado que a gente não vai ter ninguém pra treinar. O que talvez, né, tenha abolido a ideia de que eu queira ver o Haytan em algum momento, né. Mas sim, a ideia do jogo é o crescimento do Bassin, a evolução do Bassin dentro da Irmandade e não ele treinando alguém, pelo menos, até o momento, é isso. Então, não vai ter algo como nós tínhamos nos antigos, por exemplo, no Brotherhood, né, de chamar amigos e tal, pessoas que você tá treinando, contratar, pelo jeito, não, né. Sei lá. Um detalhe que eu já vi bastante gente comentando e já, putz, né, fico triste, não sei o que e tal, é a questão dos ejects, né. São aqueles movimentos durante o parkour onde você consegue pular, por exemplo, duas paredes, aí você tá aqui. Daqui você consegue pular pra cá, né, você tá de costas, você consegue pular pra lá, você consegue de lado, né, pular pra outras paredes e tal. Isso não vai ter em Assassin's Creed Mirage, né. É uma pena mesmo. Eu concordo com as pessoas que ficaram... Segundo eles, né, eles estão fazendo um parkour, estão aprimorando ainda o parkour, mas uma coisa que eles estão prometendo muito é que você vai ter conforto, fluidez em fazer o parkour e toda a cidade tá sendo planejada pra que esse parkour seja gratificante, né. Ao que parece, então, nós não teremos paredes próximas pra você fazer os ejects, né, como a gente tá acostumado em outros Assassins, principalmente no Unity, que era uma delícia de fazer e tal. Não sei, tá. Eu, particularmente, enquanto eu não ver, enquanto eu não jogar, enquanto eu não sentir mesmo ali qual é que é, eu não vou conseguir entender, né, como realmente esse parkour vai ser divertido ou não, né. Mas, aparentemente, por não ter essas funções, eu entendo que não tem também possibilidades pra isso, né. Não vai ter necessidade pra isso. O mapa que eles estão criando é algo mais parecido ali com o primeiro Assassins e tal, mas ainda assim eu acho que seria muito legal eles terem colocado essa função, mas já tá confirmado que não teremos. Cara, sobre o Assassin's Focus, um detalhe, a gente já tinha até comentado isso aqui no canal, mas como eles falaram de novo, vamos aproveitar e vamos relembrar ou, né, contar pra quem não viu os vídeos anteriores, né. O Assassin's Focus, galera, ele só vai ser possível ativar fora de combate, tá. Não vai ter um lance, tipo, você tá no combate ali, ativa ele pra matar a galera. Não, não tem como. Entrou em combate, a mecânica muda completamente. E pra você usar o Assassin's Focus, você tem uma barrinha, vocês estão vendo aí na tela, né. Essa barrinha, você, pra poder carregá-la, né, você consegue apenas fazendo assassinatos furtivos no game. Fez bastante assassinato furtivo, isso aí vai tá carregado, estando fora de combate, você vai poder fazer a execução do Assassin's Focus. Lembrando que tome muito cuidado com o último personagem que você for marcar, porque se você marcar ele em vista de próximos inimigos, assim que você matar ele, obviamente, você não vai tá mais furtivo. A galera vai te ver e você vai entrar em combate, tá. Outro detalhe que foi dito e confirmado é que cada um dos gadgets, né, cada um dos trambolhos que o... As armas, né, que o Bassin vai utilizar, que a gente viu, né, na roda de seleção ali, pra poder escolher, vão ter três upgrades, tá, que vão sim mudar as suas características. Por exemplo, eu pego lá o primeiro... O primeiro que eu, Calil, vou pegar vai ser o dardo. O lança-dardo ali, a zarabatana do Assassin's Creed Black Flag, tá ligado? Isso aí ajuda muito, eu gosto muito de utilizar. E eu não sei o que vai vir de início. Talvez de início venha só o lance de você colocar o cara pra dormir, por exemplo, né. Você fazendo o primeiro upgrade, você pode soltar, sei lá, um dardo ensandecido, que deixa o cara louco da vida, sai matando todo mundo e depois morre. Sei lá, você pode fazer um outro upgrade, que daí é um dardo com veneno, que mata o cara na hora, algo desse tipo, saca? Bomba de fumaça, você pode tacar a bomba de fumaça, depois, fazendo upgrade, você pode mirar a bomba de fumaça, não só atacar ela quando você tá fugindo, esse tipo de coisa, tá? Então, cada um desses gadgets, você vai poder melhorar, você vai poder dar um upgrade nele até três vezes. Tô ansioso, cara. Eu acho que o melhor desse game, muitas das coisas legais que você vai poder fazer nesse game, depende dessas coisas, né? E pra você liberar elas, você vai ter que ir avançando na história pra poder elevar o nível do seu personagem na Irmandade. Não existe nivelação de XP, tá? Os níveis que vocês veem no cantinho da tela, tal, do game, é o nível que você tá, a hierarquia que você tá dentro da Irmandade. Então, conforme você vai crescendo, você vai tendo acesso a novas armas, novos trajes e melhorias também. Sobre as árvores de habilidade, foi confirmado que, por hora, eles ainda estão ajustando ela, mas não vai ter como você pegar seus pontos de habilidade e gastar no que você quer, tá? Você vai ter que seguir um caminho pra poder liberar, porque, segundo a diretora narrativa, você precisa da habilidade anterior pra liberar uma nova, né? Elas são dependentes uma das outras. Você pode desabilitar, desequipar a habilidade, se você quiser, pra gastar em outros pontos, mas as armaduras, não. Os trajes, não. Segundo o que eles disseram, traje você não pode desequipar, mas você pode substituir a aparência dele pelas fantasias. E olha aí, tá? Vamos falar sobre isso aí. Eles comentaram... Ficou ainda confuso, tá? Mas eles comentaram um pouquinho sobre o porquê existem duas opções de trajes, né? Um a gente tem ali o traje propriamente dito e o outro a gente tem ali as fantasias. Pelo que eu entendi, pelo que eles disseram, né? Os trajes são os que você vai estar pegando e utilizando no basse canonicamente, né? Tipo assim, você vai ter ali o traje do ladrãozinho, você vai ter o traje do aprendiz, você vai ter o traje, por exemplo, do mestre assassino. Esses são trajes que você vai poder mudar até de cor, tal, esse tipo de coisa. Porém, você não pode desequipar ele, deixar o cara sem um desses trajes. Já do outro lado, as fantasias, pelo que eu entendi... Galera, tá muito confuso ainda, tá? Mas pelo que eu entendi, são trajes que você vai estar pegando no mundo do game pra poder estar usando em locais específicos. A gente já sabe, né? Que o game vai nos obrigar em certos momentos a utilizar uma roupa ou outra pra entrar de maneira mais sorrateira ou de maneira que não desconfie, não traga desconfiança pra ninguém. Tipo um Hitman, tá ligado? Então, essas fantasias provavelmente vão ser isso aí. Tá ligado lá o traje... Como é que fala, mano? Cosmético lá da Deluxe Edition do Príncipe da Persa? Não tá dizendo ainda onde ele vai entrar. Se ele vai entrar em trajes ou se ele vai entrar em fantasias. Creio eu que ele vai entrar em fantasia. Se tiver lá o traje do Homem de Ferro lá, né? Como foi no Valhalla, ele vai entrar como fantasia. Tirou qualquer um do traje fantasia, o personagem volta a ficar equipado com o visual do traje mesmo que ele tá usando canonicamente, tá? Vamos esperar pra ver na prática como que isso aí vai funcionar. Geralmente, né? A gente tem acesso a algumas builds antes do lançamento pra poder testar. Eu tô só esperando. Se isso realmente acontecer, eu vou trazer pra vocês de maneira bem detalhada e clara, né? O que significa isso aí. Se não acontecer, quando o jogo chegar, a gente descobre junto. Os talismãs, ainda nessa tela, né? A gente tem ali os talismãs. E num vídeo que a gente fez aqui no canal, analisando e tal, a gente até comentou, pô, esses talismãs, eles devem conter ali algum boost, alguma coisa. Tipo, como é nos RPGs e tal. Mas, caras, eles disseram nessa entrevista que o talismã é só cosmético. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada mesmo. Ele tem um slot ali, cara. Não faz sentido um talismã ser só cosmético. E ele vai aparecer aonde? Será que ele vai aparecer mesmo ali no peito do Bassin, como a gente tá sugerindo aqui no canal? Será que não? Não sei, cara. Realmente, eu não entendi o porquê do talismã tá ali. Se ele tá ali no inventário, presumo eu que em algum lugar ele deve aparecer no personagem, né? Não sei. Não sei. Eles disseram que é só cosméticos. Tipo, mano, sei lá. Geralmente, os cosméticos mudam algo na aparência, né? Eu acho que vai mudar. Tô achando que ele ainda vai ficar ali no peito do Bassin onde a gente tem aquele vitralzinho que, segundo o que já nos foi dito, né? Foi dado pelos pais deles como uma lembrança. O pai dele, né? Como uma lembrança lá de Samarra, né? Sei lá. Vamos ver como é que vai ser isso aí quando a gente tiver acesso ao jogo. Sobre termos um traje ISO, né? No game, a gente tem traje ISO, né? Desde Origins, né? A gente tem vestido esses trajes e tal. E eu acho muito legal, né? Você encontrar um traje da primeira civilização pra poder utilizar. Não confirmaram, mas disseram que existem surpresas quanto a isso pra gente poder. Então, basicamente, pra mim, nós teremos sim um traje ou arma ISO pra poder procurar, encontrar. Tomara que não seja nada em excesso como Valhalla porque perde completamente a graça do negócio. Mas se for uma única arma ou um único traje ISO, como, né? Em Origins, por exemplo, eu vou ficar bem contentinho. Se não, comenta aí, cara. Aproveita também, já deixa o seu like que ele ajuda muito o trabalho que a gente faz. E se não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também e se inscreva aí pra receber vídeos como esse todos os dias. Não fica de fora, não. Quanto à exploração dos alvos, né? Foi dito que o primeiro alvo, o primeiro grande assassinato que a gente vai fazer no game, ele vai ser direcionado. E acredito que a gente até já viu o final dessa quest e depois ali no trailer de gameplay. Mas, basicamente, o primeiro é isso. Ele vai ser direcionado. E depois, né? Que a gente fizer esse primeiro, o jogo, ele basicamente vai ficar livre pra gente fazer os demais assassinatos nos outros lugares, né? Ao redor de Bagdá, ali, por conta própria. Então, nós vamos fazer as nossas pesquisas que nem no primeiro game por conta própria. No primeiro game, as pesquisas não eram por conta própria, mas aqui sim, né? Nós vamos sair buscando informações, analisando e descobrindo os alvos por conta. achei interessante. Achei mais legal assim do que como era com o Almo Alin, que ia nos passando um alvo e a gente ia descobrindo pistas sobre aquele alvo até saber onde estava o alvo, quem era o alvo e lá e matar e trazer. Então, o primeiro vai ser assim, mas os demais vão ser livres. O que você acha? Eu acho legal, tá? Bom, pra amantes de foto como eu, né? Tô mais que feliz porque o modo foto está confirmado nesse game. embora ele não seja um jogo, né? De trilogia, da trilogia RPG que trouxe o modo foto e tal pra franquia. Nós teremos, sim, acesso ao modo foto. Isso eu acho que é padrão em jogos daqui pra frente e eu fico muito feliz porque nos ajuda muito em thumbnail, a produzir conteúdos, a fazer vídeos. E foi dito que o modo foto desse game, ele é o modo foto, o mesmo recurso, né? Do modo foto de Valhalla, o que não é surpresa. Faz sentido eles aproveitarem exatamente os mesmos recursos e eu fico feliz porque o modo foto da trilogia num todo é muito bom. Não é algo atemporal como, por exemplo, Spider-Man, né? Miles Morales que, pra mim, é um dos mais incríveis modos de foto que tem junto do Horizon Forbidden West. Mas ele faz muito bem o seu papel e de todos os modos de foto que existem, o modo foto de Assassin's Creed ele é o mais rápido, mais simples, né? Mais didático pra você poder usar e montar a sua foto rapidinho. Embora, como eu falei, Miles Morales seja um dos melhores modos de foto e tal, ele tem tanto recurso e a maneira de mexer é um pouco complicada, então demora pra você encontrar a foto ideal e tal. Mas ali não, se você precisa fazer uma foto rápido em Assassin's Creed você faz rapidinho. Eu acho bacana, então tô feliz que o modo foto tá aí, mano. Tá confirmadíssimo e a gente vai ter muita foto no canal. Muita! Sobre o Discovery Tour do game, eles confirmaram que aquele Histórias de Bagdad no qual nós fizemos um vídeo aqui recentemente no canal, mostramos e falamos sobre ele, é a versão de Discovery Tour que vai estar disponível em Assassin's Creed Mirage. O jogo, ele tem tanta coisa, né? Pra nos contar, pra gente poder explorar e ver que, obviamente, não faria sentido deixar de colocar um Discovery Tour. Só que dessa vez o Discovery Tour ele tá, pelo que nós entendemos, ele tá incluso no jogo, então em vários locais que a gente for e tal a gente vai ter como interagir e já pegar a informação ali pra gente na hora alimentando o codex, né? Do game no qual nós mostramos aqui no canal que a Ubisoft já mostrou um pouquinho sobre ele e tá muito legal. Então o Discovery Tour tá mais que confirmado só que dessa vez por nome Histórias de Bagdad. Quanto à furtividade social, principalmente aquela com que a gente precisa de outras pessoas, né? Pra nos colocar em cover é dito que onde tiver aí três pessoas, três adultos, né? No máximo a gente vai conseguir entrar em cover sem ter problema algum quanto a ser visto pelos inimigos. É dito que com crianças não funciona, obviamente, faz total sentido, ele seria bem maior, né? Não vai sentir. Mas qualquer adulto, né? Três adultos que estejam ali conversando e tal, você pode chegar e você vai receber esse benefício, né? Do cover dentro do game da furtividade social. Por fim, foi confirmado que a gente não vai ter como colocar ou tirar o capuz do Bassin durante o gameplay, né? Foi dito que sim. No momento que a gente entrar nos birôs dos assassinos, igual a gente viu nessas cutscenes que você tá vendo aí e tal, que já foi mostrado pra gente, nós vamos ver o assassino sem o capuz, mas durante o gameplay. aquele recurso, né? Que nós tínhamos no Valhalla de tirar e colocar e tal, isso não vai existir em Mirage. Segundo eles, Bassin é um assassino letal, oculto, que faz total sentido e está nessa mocó, né? Quando em missão. Então, ok, tudo bem, pra mim isso aí não faz muita diferença, mas seria legal pelo menos o Shimag, né? Eu fiz uma pergunta pra eles sobre isso exatamente, se a gente teria sequer algum traje que nos colocaria com o Shimag tampando o nariz, igual vocês estão vendo nessa arte conceitual que tá passando aqui, mas infelizmente cagaram pro Liu e eu não fui respondido. Bom, vamos saber quando jogar, né? Pessoal, tem muita coisa, tipo, mais de 40 perguntas respondidas, mas aqui eu peguei as que eu achei mais interessante, papo reto, pega e vai, do que os outros que são mais firulinhas, tá? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, comentem no vídeo o que você mais achou interessante, o que menos você achou interessante, que é importante pra gente também, tá bom? Obrigado por tudo, beijo no coração, até a próxima, se Deus quiser. e aí e aí e aí Vamos lá.